Não, tá tudo desafinado, tá tudo errado, ai meu Deus Para, para, para com isso! Ok, vamos tentar de novo 1, 2, 3 e... Vamos aprender agora com a tia Nani a escala musical É assim Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Agora de trás pra frente Si, la, so, fa, mi, re, dó Vamos lá, todo mundo! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Si, la, so, fa, mi, re, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Si, la, so, fa, mi, re, dó Preste muita atenção, agora vou te ensinar A cantar bem direitinho, a cantar pra diê-lo Respire fundo, levante as mãos Pra louvar ao Senhor, tem que louvar com o coração Põe um pé pra frente, dê uma rodadinha Dê um pulinho e uma baixadinha Oh, 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 é a aqueça do Senhor Oh, 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 oh Das crianças é que vem o perfeito louvor Louve com o pé, louve com a mão Louve com a voz e também com o coração Use o corpo todo pra louvar ao Criador Todo ser que respira, louve ao Senhor Aham, aham, louve ao Senhor Louve ao Senhor Aprenda com a gente a cantar pro Senhor Da boca das crianças é o perfeito louvor Nós somos sinceras e soltamos a voz Pra entrar no céu tem que ser como nós Oh, 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 é a aqueça do Senhor Oh, 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 oh Das crianças é que vem o perfeito louvor Louve com o pé, louve com a mão Louve com a voz e também com o coração Use o corpo todo pra louvar ao Criador Todo ser que respira, louve ao Senhor Louve com o pé, louve com a mão Louve com a voz e também com o coração Use o corpo todo pra louvar ao Criador Todo ser que respira, louve ao Senhor Acabou?